Beleza meus jovens e jovas, vamo que vamo que o som não pode parar, parte 2, esse baixo aqui, coloquei um multibanda nele. Se inscreva no canal. Não to muito satisfeito ainda. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Pode ser. Vamos continuar os hi-hats agora. Vou fazer um hi-hats mais offbeat agora, mais fechadinho. Vamos lá. 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 Acho que eu vou colocar um junto com o kick também Mas com o velocity bem baixinho Não Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Opa, deu ruim 1 para 8 Vamos fazer uma variação no velocity Like that Aqui eu vou colocar um open head Ou um ride Bem técnico, né? Vamos lá, vamos lá Gostei. Gostei disso. Gostei. 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 Tchau, tchau. Acho que eu vou colocar um efeito Vou colocar um micro shift Pra dar um stereo nele Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Só dar uma olhada Monocompatibilidade, tá ok Olha, continua mais ou menos Interessante Vou colocar um outro efeito Porque a gente quer coisa diferente A gente quer... não quero coisa do padrão, sabe? Radiator, nem sei o que é isso aqui Uma saturação Vou colocar um multi-effects aqui, bem louco E aí, vamos lá, tá? Vamos lá, vamos lá, tá? Legal Olha que doideira Hatch Flanger, tem cara de Flanger Nossa, foi até Isso, mano Passar pra áudio já, esse bonitão Também passar pra áudio já Opa Passar pra lá Passar pra áudio também Hatch Eu vou deletando tudo já 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 Uma onda bem diferente Eu vou deletando tudo já 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 Tchau, tchau. 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 Vou colocar um outro efeito aqui. Tchau. Tchau. Caralho, hein? Tchau. 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 alto pra cacete um pico sinistro fazer meio tortinha é o ou 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Vou meter uma saturação aqui. Vamos lá. Nunca usei esse cara. Não era isso que eu queria. Esse é muito massa. Não era isso que eu queria. 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 Passa para a áudio de novo. Não era isso que eu queria. Não era isso que eu queria. Não era isso que eu queria. Embaixo está em Ré. Vou colocar aqui no alto. Vai ficar em Ré também. Não era isso que eu queria. Chato, hein? Chato pra caralho. E aí Não era isso que eu queria. Gostei disso aqui também. Na hora que eu estava esperando. Pra dar uma sapecada maior nos heads. Não era isso que eu queria. 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 E aí ElaOS E aí Se inscreva no canal. Vou colocar um compressor nesse hatch. Sidechain. Uma ambienciazinha. Vou pegar o Serum. Vou dar uma cortada aqui. Vou pegar um presetão mesmo. Estamos com pressa. Ela fica longa demais. Deixa eu ver o que a gente tem aqui. Pede, pede, sente, pede. Haja paciência. Deixa eu ver o que o Sakyamuni tem aqui. Gostei desse. No sinal foi o que eu fiz. E assim temos. Eu vou deixar aqui um loop de 32. Ah não. Esse tem um. Vamos ver o que a gente tem. De glitch. É bom. Tchau. 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 Agora eu vou duplicar esse canal, vou dar um reverso. Vou colocar um reverb nele. Dando um cliquezinho a gente dá um. Dando um cliquezinho. Dando um cliquezinho. Na letra esse. Dando um cliquezinho. 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 Vou pegar aqui. Dando um cliquezinho. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. Tchau. Não. Acho legal fazer uma... Automação no reverb, no at. Tchau. . 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 Talvez esse aqui. Tá aguentando rodar o programa de gravar. É bom, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá feito então o primeiro loop, hein galera? Espero que você tenha curtido. Tamo junto e até a próxima aula.